Não, claro que eu não estava planejando gravar nada, amanhã, 1º de janeiro, mas aquele homem talentoso Lucas fez de novo alguma coisa. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português. Feliz ano novo, feliz 2022, beijos na coração, abraços, saúde, paz, muitas energias boas, muitas viagens, muitos descobertos. Desejo para todos vocês que esse ano vai ser de verdade novo, novo com todas as coisas novas, boas e melhoras. Sim, como vocês sabem, eu estou viajando no Nordeste, no país Pernambuco e aqui tudo um pouco tipo palco improvisado. Apagar o louro do bico dourado e acordei eu com essa ideia. Por que não gravar vídeo imediatamente nesse dia para vocês? Especialmente porque a gente estava esperando o ano inteiro, né? O ano inteiro. 20 e 21 em uma música. Eu não estou com sono não, especialmente porque eu sei para dormir bem cedinho, 4 de madrugada. Na Rússia ir para dormir tão cedo na noite de ano novo é uma vergonha, mas eu sou russa do Paraguai. Então, sem muitas conversas, bora diretamente para o vídeo. Só antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho, um likezal bem gostosinho e muito bom presente para o ano novo. Bora. Nossa, a produção cresceu de novo. Bom, é sempre um prazer ver os projetos de boa qualidade no YouTube. Quando as pessoas levam sério o que eles fazem. E a gente de novo está com micróbios e todas essas coisas da pandemia. como um filme, atmosfera de cinema. oi, 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 oi. Ai, 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 ai. Agosto, será que... Ah... Eu vou saber todas as músicas? De 2021 Olha, esse cara é bem talentoso Brasileiro, né? Vacinação Tudo o que a gente gosta Isso mesmo Já está pronta para a festa Opa, opa Nossa, eles fazem bom demais O ano chegou É hora da gente olhar para trás E relembrar tudo o que aconteceu Mas como seria o ano de 2021 Em uma música? Qualidade Jesus Jesus Nossa, ele está com essa música É isso aí. É verdade. Isso é incrível. Pesado! Começou! 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 Chegou chegando! Nossa, porque eu lembro a mesma coisa em 2020 em uma música do último ano. Eu gosto que ele não escolha alguma música só de algum estilo, né? Ou música famosa só de algum lugar. Ela realmente está bem reunida do ano todo dos diferentes países. E ele faz toda essa música diferente dos diferentes estilos, dos diferentes cantores. Diferentes, não sei, ritmos, qualquer coisa. Não um estilo só. E tudo soa muito harmônico. Muito, muito, muito em harmonia. Mesmo absolutamente diferente estilo de música. Aqui ele faz soar no mesmo estilo. Boa! Sim! A gente vai ter muitas músicas do Tik Tok, né? Parece que... O que você faz? O que você faz? A gente vai ter uma música grande séries. Não pode ser só que você faz uma música grande séries. Um, sim! Sim! É um, sim! Vamos ver! E essa música é a banana. Pega uma música grande, que dificilou esse momento. Não pode ser mais difícil! A pessoa que aumentava! Ele canta bom! Ele canta muito, né? Dá para perceber. Muito perceber! Que que é isso? Ahá! Não, não sei, mas não. Esse é o outro. Esse não. Esse não. Olha aí! Como é esse chapéu? Lux! Nível de bra do sal? Jesus! Vocês não acham? Oh! Jesus amado! Não é claro, como a gente poderia ficar sem essa música, né, nesse ano? Fala a verdade, tem aqui as pessoas que até se cansaram um pouco dessa música. Jesus, como ela voltou, chegou, chegando. Vocês sabem que essa música nova, nova, que é a canção Beggin, ela existia até nos anos 60. E tantas vezes já tinha versão nova e nova e nova e nova. E agora Eurovision e Money Skin e de novo o mundo reabriu essa música com esse toque, com essa energia que a gente precisava depois da pandemia. Depois desse ano, 2020, a gente queria tanto pra... Pra sair, pra dar, pra sair, pra energia, tudo. E por isso, eu acho que essa música foi uma das mais marcanças, pode ser mais marcanças. E por isso, eu acho que essa música foi uma das mais marcanças. E por isso, eu acho que essa música é uma das mais marcanças. E por isso, eu acho que essa música é uma das mais marcanças. Toda a paca é massa, we're searching for redemption! Nossa, eu sou uma testa! Mones que não chegam chegando. Esses italianos são focos demais. Unhas vermelhas? Esses pequenos detalhes que ele coloca, chapéu aquela, óculos, agora essas unhas vermelhas. Pequeno, mas marcante. Tóquio do disco! Artista com grande letra A! Com todo respeito! Tá! Criu! 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 No começo eu tava pensando Jesus amado, ele fez o vídeo 19 minutos Tá exagerado demais Que que ele colocou lá tanta música Não é, gente? É, agora já passou a metade do vídeo E eu tô pensando que, ó, porque tá curto Porque tá pequeno, nossa Só, 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 só camisou E eu já lembro tantas músicas Inclusive músicas brasileiras Que eu queria colocar também nessa lista E já metade do vídeo passou Caloro humano Pernambucano Jesus pode ser Ar-condicionado Melodínia Melodía help Deide Lá ... Lá 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 Sí Lá 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 Sim, sim. Jesus, ele mudou tanto o estilo que eu demorei para entender, para relembrar que música é essa. Ele estava tocando, tocando em todas as esquinas e eu estava tipo, ah, quer, ah, quer, ah. Sim, 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 sim. Sim, 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 eu ouvi essa também, fichinha dentro do meu barraco, sim. Não sei o nome, mas eu ouvi. Não sei o nome, não sei o nome, mas eu ouvi essa também, fichinha dentro do meu barraco. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Não sei o nome, mas eu ouvi essa também. Ai que vontade de tacar meu celular na parede AHA! Mudou... Mudou... Como tem o que fazer? É isso aí! Eu lembrei como eu estava dançando com essa música nos stories do meu Instagram E vocês me começaram a mandar mensagens que eu tenho que criar TikTok e falar e fazer coisas lá Vocês me provocam para as coisas? Para fazer as coisas Nossa impressionante, pra-de-sau Produção, desculpa. Produção. Eu não sei como é possível levar tal sério alguma cover de música no YouTube. YouTube é cheio de covers de músicas, de alguns remixes, versões, músicas famosas, músicas do ano, músicas de século, de década, de blá 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 blá. Muitas pessoas cantam, muitas pessoas fazem versões deles. Mesmo eu, eu já fiz o vídeo cantando a música de Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer, né? Mas levar isso tal sério e fazer produção no nível de um filme inteiro que merece ser mostrado nos cinemas é alguma coisa nova. Vocês não acham? Ah, porque, tipo, comparando algum vídeo de versão de alguma música, né? Ou cover no YouTube. Como isso? Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Oh, não, não, because I've never treated me this shitty You made me hate this city And I don't talk shit about you on the internet Yeah, super låno Yeah Yeah É! Eu prefiro ver! Ouvir e ver. Sala! Sala! Som! Ah! Alguma coisa está acontecendo! Sala! Bass! 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 Ass! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau.